E aí, Felipe da Nasuzink? E aí, você sabe baixar fontes e instalar no seu computador? Pra você usar no CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, Word, Paint, o que seja? Hoje um cliente me perguntou isso e eu acredito que seja a dúvida de muita gente. Quem tá mais tempo no ramo pode já saber isso, né? É uma coisa muito simples pra quem já tá muito tempo no ramo, mas o pessoal que tá começando, até gente que já tá um tempinho no ramo não sabe fazer isso. Então, eu vou explicar uma forma bem fácil, tranquila de fazer isso. Não tem segredo nenhum. Ó, você vai ver aqui, eu tô com um arquivo aqui, uma imagem, né? Aqui tá como é a fonte e o nome dela. Então, você pode ver que tem várias aqui. Inclusive, eu tô com... esse arquivo aqui, ele tem 17 dessas imagens. Cada uma tem 14, tá em torno de 238 fontes. Então, eu acredito que com esse arquivo, com essas 17 imagens, você vai ter muita fonte. Então, se você quiser esse arquivo com as 17 imagens, tá? Com todas as fontes, pode... Eu tô com um outro aqui aberto também, ó. São 17, tá? Tudo diferente. Então, às vezes tem alguma fonte que você tá louco procurando aí e pode ser que nessas 17 imagens, né? Com todas essas fontes aqui, você encontre. Então, eu vou deixar um WhatsApp, eu não sei onde você tá vendo esse vídeo, se é no YouTube, no Facebook, ou no Instagram. Eu vou deixar um WhatsApp na descrição. Vocês adicionam esse WhatsApp e falam, ó, quero as imagens das fontes. Na hora, você vai receber as imagens, tá? Se você tiver no Instagram, você pode... Eu vou deixar no destaque, tá? Essas imagens aí. Cara, se você não achar ou não conseguir usar, me chama no direct, chama o Instagram no direct, e aí eu te mando essas imagens aí pra você poder caçar a fonte que você queira. Eu não vou mandar o arquivo já das fontes baixadas, tá? Esse vídeo eu vou ensinar como baixar e como instalar. E aqui vocês escolhem as imagens, a fonte que você quer, vai lá e baixa dessa mesma forma que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Então, por exemplo, escolhi uma fonte aqui. Tem várias, né? Várias bem legais aqui. Vou pegar essa fonte aqui. Uma fonte bem diferente, tá? É só servir pra qualquer uma, tá? É tudo igual pra todo mundo, pra todas as fontes. Então, vou pegar essa daqui, o nome dela, medieval queen. O que que eu faço? Ah, antes de tudo, vou mostrar que eu não tenho essa fonte aqui, ó. Medieval queen, né? Então, eu vou vir aqui, vou escrever alguma coisa. Vem aqui. Medieval, vamos lá. Vou até aumentar aqui pra ficar mais fácil de ver. Certo? Vim aqui, é onde tem as... Bom, o core é aqui, né? O programa que você usar, você vai onde tem as fontes. Eu vou descer aqui até o M. Ó, M-A, M-A. Ó, com M-E, que é de medieval, né? O nome da fonte é medieval queen. Então, M-E. Não tem, ó. Já vai pro M-I. Então, M-E, eu só tenho essas aqui, ó. Menlo, só, e depois já vai pro M-I. Então, medieval, não tem. O que que eu vou fazer? Vou no Google. O nome da fonte. Medieval... Opa. Fonte, Medieval, Queen. Geralmente, vai abrir primeiro o da fonte. Esse site da fonte é porque ele é o mais conhecido. Se não me engano, é o que mais tem fontes, tá? Quando você for pesquisar alguma fonte, vem aqui. Tem outros também, mas, ó. Já abriu da fonte primeiro. Aqui, exatamente aquela fonte, né? Aqui pra baixo ele mostra como é cada letra, tá? Mostra as minúsculas e essa fonte é. Essa fonte aqui não tem numeral. Não tem números, não tem caracteres. Ele só... O cara que criou só fez até as letras minúsculas. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui em Download, do lado direito. Ela vai fazer o download. Eu tô usando o Chrome aqui, tá? Se você estiver usando Mozilla, ou Edge, ou Internet Explorer, você vai ter que ir no download deles lá. Eu uso o Chrome, eu acho mais fácil. Então, Google Chrome aqui. Na hora que eu cliquei em Download, ele já veio pra cá, ó. Pro lado esquerdo embaixo, tá? Clicou aqui. Ele vai abrir a pasta onde estão seus downloads. Você abre o arquivo, tá? E tá aqui. Esse é o arquivo. Você vai abrir esse que tá em TTF, tá? TTF.tf. Geralmente, ele vem... Geralmente, não vem essa licença aqui, tá? Aqui vem só uma foto da... É só uma imagem da fonte, ó. Tá vendo? Não tem nada de mais. E aqui é a fonte em si. Esse arquivo aqui é a fonte em si. Então, se você... Eu tô usando o Mac aqui, tá? Se você estiver usando o Windows, você clica com o direito, tá? E logo aqui nas primeiras, vai tá a opção de instalar. Só você clicar, ele já vai instalar. Se não aparecer pra você, isso aqui vai funcionar pra qualquer tipo de computador que você tá usando. Você clica duas vezes na fonte. Ele vai abrir o arquivo da fonte mesmo, tá? No Mac abre assim, mas no Windows vai abrir algo parecido com isso. E vai ter um botão, ou aqui em cima, ou aqui desse lado, ou aqui. Escrito aqui, ó. Instalar fonte, ou só instalar. Você clica. Ele vai instalar. Pronto. Tá instalada. Não precisa fazer mais nada. Pode fechar. Vou aqui, ó. Corel Draw. Medieval, que eu tinha escrito aqui, né? Essa é a palavra que eu tinha escrito aqui. Vamos ver se a fonte foi pra cá? Não fiz mais nada, né? Aí você vem aqui até o M. Aqui, ó. Medieval Queen. Tá vendo? O M A aqui. E ela já apareceu aqui. Então, já posso usar a fonte. Do jeito que eu quiser. Então, você pode fazer isso pra fonte que você quiser. Você vem aqui. A fonte que você quiser, você vem aqui. Pega o nome. Baixa. Instala. E é isso aí. Muito fácil. Quem quiser essas 17 imagens como essa aqui, com tudo isso. Todas diferentes. Vou deixar um WhatsApp. Vocês solicitam pelo WhatsApp. Pelo Instagram. Pode solicitar direto pelo Direct. Facebook também, se quiser solicitar pelo Messenger. Acho que o Messenger do Facebook é um pouco lento. Então, é melhor pelo WhatsApp. Tá? E eu mando pra você. É isso aí. Se isso te ajudou, deixa um joinha nesse vídeo aí. Se você estiver vendo pelo YouTube, ou se não também, vai até o YouTube. Escreve Nasuzink. Se inscreve no nosso canal lá. Ativa o sininho. Sempre que tiver vídeo novo nesse sentido, você vai ser notificado. Também, independente de onde você esteja assistindo, vá até o Facebook também. Escreve Nasuzink. Curte a nossa página lá. Instagram, mesma coisa. Nasuzink. Segue a gente lá. Valeu. É isso aí.